Ford Escort GL 1984, Ficha Técnica, Preço, Fotos, Desempenho e Consumo Configuração, Ford Escort, versão GL 1.6, Duas Portas, Ano 1984, Cor Marrom Castanho Metálico No ano de 1984, o Ford Escort, em todas as suas versões e configuração, foi o quinto mais vendido dos países, emplacando 42.126 unidades. A versão GL entregava um visual esporte fino, com um acabamento digno de um médio de luxo, à altura das versões intermediárias do Ford Del Rey. Com vendas em alta, o hatch médio da Ford oferecia diferentes versões. A versão intermediária GL trazia de sério acabamento interno com cores que combinavam com a carroceria, como o modelo monocromático da nossa matéria, com preço dentro da realidade do segmento dos modelos de médio porte. Desempenho Estabilidade O projeto europeu utilizava a suspensão mais rígida e mais avançada. Já no Brasil, o Escort ainda herdou muita coisa da família Corsell, como uma suspensão muito macia que deixava o carro instável em curvas e em altas velocidades em retas. Motor, utilizando o motor Ford CHT de 73 cavalos a álcool, era um modelo bastante eficiente para uma versão de entrada, além do torque firme e macio em baixas e médias rotações. Câmbio O câmbio manual de 5 velocidades, era de endates macios e precisos, a alavanca muito longo e o barulho no engate da ré, que tiravam a esportividade do XR3, para as versões de entrada era considerado dentro do esperado. Retomadas e ultrapassagens, seguro e eficiente com aceleração de 0 a 100 em 14 segundos. Consumo Ficha técnica Carroceria Ford Hatch Porte Portas 2 Motor CHT 1.6 Cilindros 4 em linha Válvulas por cilindro 2 Posição Transversal Combustível Álcool Potência 73 cavalos Peso torque 74,1 kg por kg frossa metro Cilindrada 1.555 cm³ Torque máximo 11,6 kg frossa metro a 3.600 rotações por minuto Potência máxima 5.200 rotações por minuto Tração Dianteira Alimentação Carburador Direção Simples Câmbio Manual de 5 velocidades com alavanca no assoário Embreagem Monodisco a seco Freios Freio a disco sólido nas rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras Peso 860 kg Suspensão dianteira Independente MC Ferson Mola helicoidal Suspensão traseira Independente MC Ferson Mola helicoidal Comprimento 3.969 mm Distância entre eixos 2.402 mm Largura 1.640 mm Altura 1.340 mm Aceleração de 0 a 100 Preço atualizado aproximado 128.145 reais O preço atualizado aproximado se refere apenas a uma estimativa de quanto o carro custaria hoje 0 km na concessionária Não possui nenhum parâmetro real do mercado atual Motor tudo Somos todos um só Nova 1.240 mm